Amor e Tristeza Todos nós precisamos aprender a lidar, no cotidiano, com as nossas emoções. Dentre elas, nós temos quatro emoções fundamentalmente básicas que permeiam a nossa formação psicológica e que estruturam e derivam outras tantas emoções que decorrem delas. A agressividade, o medo, a alegria e a tristeza são quatro emoções fundamentais que estão presentes em todos os seres humanos, que se apresentam no cotidiano da vida em regime de normalidade, posto que essas emoções, em fazendo parte do ser humano, o configuram como um ser que vem em evolução e que trazem esses conteúdos estruturantes do seu ser e que naturalmente requerem que eles possam ser adequadamente manejados. A tristeza é uma dessas emoções fundamentais. Não temos sabido muito bem lidar com a tristeza, até a forma de configurá-la, conceituá-la, de enquadrá-la. Ser triste já parece que é um processo depreciativo. Se alguém é triste, nós logo mobilizamos aquele alguém para que ele saia da tristeza, como se ali não fosse um bom lugar ou como se ele estivesse doente. Mas ser triste ou estar triste não significa dizer que o indivíduo é anormal, está disfuncional, inadaptado ou que apresente algum problema, necessariamente não. É verdade que algumas vezes nós podemos trazer essa tristeza configurando de que estamos no enfrentamento de algum desafio e que está nos mobilizando o humor de uma forma diferente do cotidiano e nós nos apresentamos naquela circunstância ou naquele período mais tristes. Isso ocorre e isso também é normal. A tristeza, no entanto, não pode ser olhada como uma patologia, como algo que tem que ser erradicado do ser humano, como alguma coisa perniciosa, nociva, depreciativa, porque quando fazemos isso, desconsideramos que a tristeza é uma das emoções que deve compor a nossa estrutura de personalidade e pode estar e deve, não só pode, mas deve, estar a serviço do nosso processo de crescimento. Alguém triste não significa dizer alguém infeliz. Também fazemos essa relação de que estar triste é estar infeliz, como se ser feliz fosse sempre estar sorrindo. Aliás, nem sempre as pessoas, quando sorriem e sorriem muito, significam que estão felizes. às vezes, elas estão com uma patologia psiquiátrica e, por isso, elas riem sem razão, fora de propósito, desenquadradamente, apresentam uma pseudo-alegria e emprestam uma impressão, estabelecem um tipo de comunicação que, em primeira mão, pode sugerir de que a pessoa está contente, feliz, e ela não está. Ela está eufórica, está exaltada, está com humor expandido, mas não está bem, não está feliz. Portanto, precisamos considerar a tristeza como sendo algo que não deva ser rechaçado. Se surge, e quando surge, nós precisamos apenas saber lidar com ela, como com todas as outras emoções, porque é importante que sejamos senhores das nossas emoções, e não estejamos a reboque delas. Porque se uma parte de mim me domina, eu abro mão da governança da minha vida e aquela parte passa a tiranizar o resto da minha existência. E isso não é positivo. Qualquer que seja a emoção que, compondo o meu ser, passe a me sitiar porque passa a exercer um domínio sobre a minha existência, aí já não é mais positivo, está disfuncional. Todavia, a tristeza em fazendo parte do nosso ser e comparecendo aqui e acolá, ela pode ser entrevista como absolutamente normal e, dependendo do olhar de quem a detém, ela pode ser muito positiva. A tristeza, ela comparece com várias motivações. Às vezes, a personalidade, ela é mais introspectiva. Ela é, por natureza, mais melancólica. E o ser traz aquele traço no caráter, na composição da sua personalidade. Como tem outros que trazem a estrutura mais vivaz, são pessoas naturalmente mais entusiastas. Ambas são normais. Aquele que reencarna, por exemplo, e que fez uma mudança de paradigma na sua viagem evolutiva e deixou para um lado os seus entes queridos e reencarnou, distante daquelas pessoas que lhe davam mais sustentação amorosa, pode se sentir melancólico. Alguém que muda de um continente para o outro, um continente ao qual esteja muito fixado, e ao se sentir reencarnar numa outra paisagem geográfica, pode experimentar uma melancolia. ou alguém que deixa o mundo espiritual, seus amores, uma convivência extraordinariamente fecunda, para fazer uma reencarnação meio que um estranho, solitário numa família, que não tenha muitos vínculos de comunhão, sintonia, que não seja uma relação muito fecundante, mas isso pode sugerir que a pessoa viva uma tristeza mais ou menos continuada, ela experimente aquele estado de humor muito frequente, é como se ela estivesse asilada, ela não está doente, ela não está depressiva, ela está apenas melancólica, triste, e ela se apresenta assim ao longo de uma grande parte da sua vida, trazendo muitas vezes essas motivações que estamos levantando. Mas há outras causas que apontam para a manifestação da tristeza, uma decepção amorosa, uma frustração profissional, uma ruptura com uma relação de amizade, a perda de uma parte do corpo, lidar com alguma doença que surgiu e que a pessoa não estava esperando, isso pode lhe abater e lhe sugerir tristezas, bem como situações outras ainda mais insidiosas, mais graves, que podem inclusive levar a um quadro de depressão. A tristeza pode se converter em depressão, como vamos ver no próximo bloco. Portanto, às vezes a tristeza pode derivar para um quadro disfuncional e se configurar numa patologia quando ela se configura numa depressão. A depressão é uma desestruturação mais profunda do humor, exigindo um tratamento profissional, portanto especializado. Todavia, a tristeza pode surgir em circunstâncias outras, como por exemplo, a perda de uma atividade profissional, desemprego ou então a aposentadoria, e alguém de repente sai de algo que se lhe beneficiava profundamente, que gostava muito, que tinha muita afinidade, e caindo numa inatividade sem ter se preparado para uma atividade de aposentadoria, e entra num quadro de tristeza e fica experimentando a perda da atividade profissional, como também quando se perde a coabitação com um ente muito querido, muito amado, seja numa ruptura afetiva, seja na desencarnação. Quando surge um luto e num período mais ou menos longo de dois, três, quatro, cinco meses, um semestre, a pessoa pode experimentar uma tristeza que é absolutamente compreensível para um pai que perdeu a convivência com o filho, que se esvaiu pela desencarnação, ou a mãe, quando um filho faz uma viagem para um país distante, e a conexão da convivência corpórea, que era muito estreita, ainda que sendo virtualmente mantida, esse distanciamento às vezes mobiliza muito o amor maternal e surge uma tristeza. Também é perfeitamente compreensível. Aliás, lidar com a tristeza nessas circunstâncias é uma necessidade fundamental. Manejá-la para que ela siga o seu curso naturalmente, sem desaguar num quadro que se configure como doença, como enfermidade. assim, conduzir a tristeza, manejar a emoção, deixar que ela possa se manifestar, sem se fixar nela negativamente e sem tentar negá-la. Porque o ato de tentar subtrair a tristeza, mesmo no luto, e sobretudo no luto, leva a um movimento de repressão dessa emoção, que deverá comparecer mais tarde com a apresentação, às vezes muito intensa e às vezes muito disfuncional. Então, é preferível experimentá-la. Então, chorar, apresentar-se com um humor mais deprimido nessa circunstância é normal. E ultrapassar essa neblina de um evento que se deu até que se conclua o aprendizado que aquele evento sugere, surgindo como quem vai numa estrada do outro lado da neblina, portanto, ultrapassando aquela perda, aquela decepção, aquela tristeza, aquela circunstância adversa, isso é de bom tom e é o que devemos fazer quando estamos lidando com um evento que veio externamente e nos mobilizou à tristeza. instaurou-se uma tristeza mais intensa e que é absolutamente perceptível, natural e normal de quem está reencarnado, vivendo num mundo de alternâncias. Assim, o importante, quando se lida com a tristeza, é poder acolhê-la, perceber a sua motivação e deixar com que aquela emoção, influindo, possa se experimentar o aprendizado que ela me sugere. A perda profissional, do prestígio, da saúde de um ente querido, a perda motivada, às vezes, por uma alteração sensorial, às vezes, é os olhos que sofrem uma disfunção, uma alteração orgânica, a audição, ou então, o envelhecimento, ele nos suscita a tristeza porque estamos percebendo que já não temos mais o vício que tínhamos antes. Acolher isso, perceber o que isso significa e extrair o aprendizado, é o manejo adequado de alguém que está lidando com uma tristeza, que teve uma motivação, que foi suscitada por uma ocorrência externa e que agora, em sendo compreensível, pode-se abordá-la de uma forma muito criativa, a gerar um aprendizado, um crescimento, processos, portanto, de engrandecimento. É curioso dizer que a tristeza nos gera engrandecimento, mas gera, posto que os eventos que nos suscitam na vida e que nos baixam relativamente o humor, deixam-nos meio cabisbaixo, meio retraídos, eles são absolutamente normais e, quando se absorve as suas motivações, nós saímos sempre maiores. E isso não significa dizer que sejamos tristes e infelizes, que sejamos tristes e incapazes, não. A tristeza não gera incapacidade, não gera infelicidade. Nós podemos ser felizes mesmo dispondo da tristeza. Quando um filho, por exemplo, se acasala e sai de casa, a mãe sente a alegria de ver o filho se emancipando, formando um novo lar e sente-se triste porque ele vai. É uma mescla. Se ele viaja para um outro país para fazer um demorado aprofundamento profissional, por exemplo, a mãe, o pai, sente-se triste porque ele vai, mas se sente feliz porque sabe que o filho está fazendo o seu caminho de iluminação, de crescimento profissional. Tristeza não contraria a felicidade. Nós não podemos, de modo algum, colocar esses dois componentes como processos excludentes. Podemos, portanto, considerar a tristeza como algo que permeia a nossa vida. Desde um evento externo, uma paisagem, uma circunstância atmosférica, que às vezes nos leva à introspecção até eventos que surgem do nada, que a gente não sabe de onde vem, que são tristezas que emergem do nosso inconsciente de outras vidas e que falam de conteúdos que nós precisamos estar acolhendo, a fim de que eles possam representar novos aprendizados. Podemos, portanto, ter tristezas que vêm do nosso profundo do nosso inconsciente, a saudade do lugar, a saudade de alguém, a saudade do mundo espiritual configurado na melancolia, como nos coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, eventos internos, que não foram motivados necessariamente por algo externo, deixando-nos tristes. E, nessa circunstância, mais uma vez, a tristeza é um convite a que possamos fazer um novo aprendizado e dar um salto de evolução. Portanto, no gerenciamento da tristeza, o Espiritismo nos convida a transformá-la num espaço de reflexão. A tristeza, ela pode nos suscitar o aprofundamento da amorosidade, quando nós a transformamos num movimento de interiorização. A atitude de extroversão que nos prospecta para o mundo externo, aquilo que nos faz ter mais entusiasmo, comunicações mais exuberantes, aquilo que nos concita a falar muito, às vezes, reduz a nossa capacidade de percepção. Se permanecemos muito nesse estilo de comportamento, a tristeza, ao contrário, faz-nos escutar mais, melhorar o nosso processo de observação, experimentar a capacidade de ajuizamento melhor das circunstâncias e de si próprio. A tristeza, ela nos permite nós nos observarmos mais delicadamente e também os outros. E a tristeza pode ficar a serviço, portanto, da meditação, desse movimento de maior internalização da alma, para que ela possa melhor se conhecer assim. A tristeza é um espaço que podemos utilizar para nós mesmos. E, nesse caminho de autoconhecimento, de auto-percepção, nós vamos estabelecendo várias movimentações que são extremamente curiosas e saudáveis, porque é nesse estado que a nossa alma ganha, às vezes, uma performance estética. É da tristeza que surgem composições, peças, poesias, músicas, porque fazem com que a alma, nesse processo de imersão, conecte-se com conteúdos que agora podem emergir e podem ser traduzidos até de uma forma positiva, artística. Vejam, portanto, que é na tristeza que muitas músicas extraordinárias surgiram na Terra. Alguns poetas, alguns letristas, eles conseguem compor melhor quando estão nesse estado de reserva, de solitude, de ensimesmamento e de tristeza. Portanto, a tristeza é algo que pode ficar a nosso serviço sem nenhuma fixação dela, sem nenhum processo de amplificá-la por uma índole melancólica, sem nenhuma intenção de poder, em se agarrando na tristeza, mergulhar num quadro depressivo. Não é esse o objetivo. Mas, em acolhendo-a, fazer dela um espaço de crescimento. Assim também se deu com Jesus, quando esteve conosco, que, não obstante, ser espírito de alta performance e ter trazido as notícias alegres, as boas notícias, o Evangelho, portanto, Ele nos conferiu momentos curiosos, nos quais esse ensimesmamento e essa tristeza caracterizavam o seu estado de alma. Falando-nos, portanto, dessa estrutura da alma e desse conteúdo psicológico, que em Jesus, naturalmente, fica difícil de ser avaliado, mas já nos dá a dimensão de que, efetivamente, Ele também, em experimentando esse humor, fazia dEle uma catapulta para se projetar na conexão com o Divino, induzindo-nos ao processo de aprendizado. Quando, por exemplo, quando é chamado para o sepultamento de Lázaro, porque se supunha que Lázaro estava morto, mas estava num estado cataléptico, e quando a irmã de Lázaro chora, Ele se compadece, havia muita dor familiar. Então, ali é um momento de tristeza, de respeito, de reserva, aonde Ele comunga naquele movimento de cumplicidade e de validação de uma dor familiar. Quando Ele está no orto, em que os discípulos dormem, ao invés de estar vigilante com eles, e quando se aproxima aquilo que deveria consolidar o desfecho da sua desencarnação, que era um amigo entraindo-o, Ele se coloca triste, chora. E quando Judas aparece, Ele não deixa que essa tristeza possa se transformar em algo pernicioso. Ele acolhe o discípulo e faz o movimento, depois de ser beijado, indagando-lhe, A que tu viestes, amigo? Não desconfigura o amigo. Estava naquele estado, efetivamente, de internecimento interno. Era um quadro de indefinível emoção que apontava nessa direção da melancolia. Era ver um discípulo que estava ali ratificando a sua traição, entregando-o para que ele fosse crucificado. E lá, no alto da cruz, quando percebe os seus entes queridos o assassinando, ele deveria experimentar, igualmente, esse sentimento. Porque já tinha orado ao Pai, solicitando que, se fosse possível, afastasse-se dele este cálice. Não era a crucificação, de modo algum. Era o cálice de perceber aquelas almas mancomunadas com uma atitude negativa, mergulhando naquilo que, mais tarde, poderia se converter numa tragédia, num complexo de culpa, numa grande dor. Era esse o cálice. E ele, não obstante, seguindo a sua caminhada e pedindo que, se fosse possível, afastasse de si esse cálice, diz ao Criador, mas que se faça a tua vontade e não a minha. E, a despeito de ser assassinado, não abre mão de manter-se de pé, triste, mas fecundo. E, quando chega no momento culminante, ele diz, Pai, entrega-te-me, o meu espírito a ti. Eu me lanço novamente para ti. E, se alguém pensasse de que ele poderia fazer do luto uma dinâmica de depressão, três dias depois ele surge, para insuflar alegria, esperança, àqueles que estavam iniciando um luto e, provavelmente, iam caminhar para uma depressão pela culpa de ter abandonado, traído, não terem sido feito o presente, enfim, de terem sido tíbios ao defender o seu Mestre. Ele surgia para, efetivamente, imprimir a performance de que o Reino dos Céus, ele é feito exatamente dessa boa articulação das nossas emoções, centrada pelo fio mediador de todas elas, que é a capacidade de amar.